Jogar muitos peixes, dê um trago de alegria e tire o teu pé do chão! Não podia entender, você iria me querer Eu sou a rede ao mar e querendo me negar É o meu coração É o meu coração O que você quer fazer? O que você quer fazer? O que você quer? O que você quer fazer? Agora posso entender E o mesmo eu vou fazer Vou lançar a minha rede ao mar Vou lançar a minha rede ao mar Muitas almas também vou ganhar Tantas que não podem me contar Almas como a gente vai cantar Tira o pé do chão pra celebrar a igreja Não podia me entender E você iria me querer Eu sou a rede ao mar E querendo me pegar Pegou meu coração Hoje eu estou aqui Pois você me escolheu Tira o pé do chão, eu sou a rede ao mar Tira o pé do chão Tira o pé do chão Abaixa mais Abaixa, abaixa Abaixa, abaixa Tira o pé do chão, eu sou a rede ao mar E o pé do chão, eu sou a rede ao mar E por luz De todas as nações Fazer de si E se te prende Fazer de si O Gera Life foi um retiro muito bom Quem não foi perdeu E quem foi Saiu de lá uma nova criatura Que venha o próximo Oi gente, estou aqui para falar sobre o retiro Para mim o retiro foi uma coisa muito boa Não só pelas brincadeiras Mas também pela palavra Que foi muito gratificante Foi uma coisa que foi incrível Eu senti a presença de Deus lá com a gente Se eu pudesse, realmente Se eu pudesse voltar no tempo Eu faria esse retiro de novo Eu era da IBNM Sobre o retiro Foi uma experiência inédita para mim Eu nunca tinha frequentado um retiro Fiz novas amizades Gostei muito Vi algumas pessoas também Que eu já não via Para mim foi uma bênção Assim, eu estava desvirtuado da igreja Agora me fortaleceu ainda mais Eu voltar à igreja Eu gostei particularmente Eu gostei muito Nossa Eu gostei muito